olá internauta do jornal dos concursos seja bem vindo à nossa vídeo aula aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema operacional windows mas o que nós vamos falar do windows nós vamos falar de dois utilitários que caem bastante em prova quais são eles o desfragmentador de disco e utilitário limpeza de disco entender o funcionamento entender quais são as funções ea finalidade de seu uso para a gente poder entender para poder responder bem as questões de prova sou seu professor rodney dancas professor da área vive aqui do jornal dos concursos ea gente vai tentar conduzir essa aula de uma maneira bem legalzinha pra você tô deixando aí você tá olhando aqui no slide ao lado os endereços eletrônicos tem o meu site professor e dicas ponto com.br se você quiser conhecer alguma coisinha mais informática passa lá tem meu facebook facebook.com barra professore dancas a entrada lá curte compartilha como dizem o pessoal e tem meu twitter twitter.com barra prof dancas se for o caso pode me seguir sim sem problema nenhum lembrando que nesses endereços eletrônicos só vou postar assuntos né ligados a informática para concursos a idéia é deixar de deixar desses canais pra gente ficar focado nas provas de informática pela nossa aula vamos dar vamos dar início essa parte de windows você já ouviu falar né eu já contei pra você sobre o que que é o windows windows sistema operacional da microsoft de código fechado onde se precisa pagar pela licença de uso os dois principais duas principais versões do windows na atualidade que é usado e que é é que são usados e que são cobrados em prova em provas de concursos públicos é a versão 7 ea versão 8 que você precisa saber sobre essas versões as tipologias quais são as tipologias eu vou eu vou colocar eu vou fazer um comentáriozinho aqui eu vou colocar um novo slide né então a gente vai colocar assim sistemas vão colocar canetinha azul colocar assim sistemas operacionais quais sistemas operacionais a gente está falando agora está falando o windows 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 olha só 7 e windows 8 então eu falei que os dois sistemas operacionais eles possuem tipologia o que é tipologia é a forma é a forma pelo qual o windows trata os dados a serem encaminhados para o microprocessador três e se duas tipo logias ok então existe sim operacional o windows deixa deixa a corrigir aqui vamos fazer assim existe sim operacional windows né windows windows 7 e windows 8 de 32 bits ok e windows 7 e windows 8 de 64 bits cada um tem cada um cada uma das tipologias tem as suas características e as e seu e seu respectivo uso né para o tipo correto de processador você sabe que windows 7 windows 8 e 32 bits é para o processador chamado de família x86 e de 64 bits para processadores da família x64 4 lembra disso que é super importante para vocês pois bem o windows o que que ele é ele é um conjunto de aplicativos o sistema operacional windows é um conjunto de aplicativos e utilitários que juntos fazem o computador funcionar adequadamente então juntos operacional o conjunto de aplicativos e utilitários faz o que aquele que ele que ele que ele que ele que ele que ele que o faz faz o computador funcionar adequadamente legal vamos falar sobre um desses utilitários vamos falar sobre dois desses utilitários limpeza disso e desse fragmentador então vamos lá é vamos voltar vamos falar sobre o desse fragmentador disso então tá aqui vamos colocar vamos inverter a ordem vamos inverter a ordem de chefe como que tá aqui meus slides aqui ó tal 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 como que a gente a gente acessa pra gente inverter a ordem a gente primeiro a gente vai falar da limpeza de disco ok você vai entender porque eu tô invertendo essa ordem de pesa de disco depois sobre o desfragmentador de disco ok vamos falar isso é nessa sequência vai entender porque como que a gente acessa né como que dá o acesso aos utilitários a esses utilitários limpeza de disco e desse fragmentador de duas maneiras e você você precisa memorizar porque é alvo de prova também o que você precisa memorizar porque eu preciso memorizar professor como a gente acessa tanto a limpeza o utilitário limpeza de disco e utilitário desfragmentador então o seu slide está escrito bem bonitinho primeiro você vai clicar no botão iniciar vai lá em programas acessórios e ferramentas do sistema dentro de ferramentas do sistema você vai encontrar tanto utilitário limpeza de disco quanto o utilitário desfragmentador de disco essa é uma forma essa aqui é a primeira forma de acessar esses utilitários ea segunda forma que também é muito cobrada em prova a primeira é o caminho né que você faz para chegar esse utilitário uma outra segunda forma essa segunda forma é um jeito mais prático e muito cobrado em prova que como é que o acesso a esses programas você vai clicar também no botão iniciar e na caixa de pesquisa que se abre logo acima do botão iniciar você vai digitar o nome de um desses utilitários então quando você clica lá deixa só desenhar aqui ó tem lá o botão iniciar do windows não tem a bandeirinha lá na hora que você clica no botão iniciar vai abrir o que logo acima do botão iniciar uma área de pesquisa essa caixa de pesquisa aí você digita dentro dessa caixa o nome do utilitário exemplo desfragmentador basta digitar desse fragmentador conforme eu coloquei aí no no slide de vocês vai abrir lá o nome do arquivo é só você apertar enter ou clicar com a setinha do mouse em cima aí você abre esse utilitário abre esse programa aí você consegue executar ok então memoriza essas duas formas ou indo pela primeira pelo botão iniciar programas acessórios ferramentas de sistema ok ou botão iniciar na caixa de pesquisa aí você digita ou nome desse fragmentador ou nome do utilitário limpeza de disco tá certo tranquilão né acho que tá tranquilo beleza beleza bem o que é esse limpeza de disco então olha só no seu slide eu coloquei a janelinha para você desse utilitário então limpeza de disco tem como função olha só tem como função que ele faz limpeza de disco ele vai apagar ele vai deixa apagar deixa corrigir aqui você acha que limpeza de disco ele pode ele pode apagar de vírus de computador sabe que limpeza de disco pode bloquear o computador contra invasões de hacker claro que não não é essa função da limpeza de disco mas olha só exatamente assim já caiu na prova da polícia federal que limpeza de disco servia também para apagar vírus de computador é claro que não a função da limpeza de disco limpeza de disco é excluir arquivos apagar arquivos desnecessários para o sistema operacional então coloca assim para quem serve limpeza de disco para para apagar arquivos desnecessários olha só desnecessários para o sistema operacional é importante se você estiver estudando junto comigo que você anote a função da limpeza de disco aqui para pagar arquivos desnecessários isso significa que nenhuma hipótese olha pra mim olha pra mim isso significa que nenhuma hipótese limpeza de disco vai apagar conteúdo da pasta documentos conteúdo da pasta downloads não é esse objetivo ele vai olhar alguns arquivos específicos e vai apagar tá certo é porque porque então a gente apaga porque a gente apaga esses arquivos porque limpeza de disco tem a função de apagar arquivos para o sistema operacional a é a função de apagar esses arquivos é justamente para liberar espaço em disco para liberar espaço em disco para liberar espaço em disco então eu apago os arquivos desnecessários para liberar espaço no disco rígido na memória de massa no ssd ok você não apaga arquivos para o computador ficar mais rápido isso é uma lenda urbana isso não é verdade não essa função para deixar o computador mais rápido mas o pessoal diz isso isso pode cair em prova e a gente pode errar porque o conceito está errado então qual é o conceito certo professor apagar arquivos desnecessários do sistema operacional e que acontece quando eu apago vou liberar espaço em disco no hd num ssd tá certo professor quais são os arquivos quais são os arquivos que eu posso apagar né lá com limpeza de disco olha só gente eu vou eu vou estar falando aqui os arquivos você está alguns né os arquivos de programas baixados na internet os arquivos de internet temporários é páginas da web offline que são aquelas páginas que você você carrega para o seu computador para ter acesso mais rápido você pode esvaziar a lixeira você pode apagar arquivos de backup das atualizações do service pack das correções do windows você pode apagar arquivos de erros do windows arquivos de log do windows ou seja vários arquivos que não tem muita funcionalidade está certo entendeu para que serve a lixeira legal uma vez que você usa a lixeira você precisa necessariamente usar o desfragmentador de disco então desfragmentador de disco estou colocando uma telinha aqui no junto ao meu slide e como que a visualização desse utilitário tá certo para que serve o desfragmentador de disco vamos pensar assim ó você vai gravando os programas no seu hd vários programas vários arquivos baixa para o arquivo da internet vai entra em arquivos vai colocando arquivos na lixeira e às vezes você vai limpar com a limpeza de disco aí que você vai fazer você vai tirar esses arquivos do da da sua memória de massa do hd por exemplo e quando você apaga ficam buracos virtuais dentro do hd que você precisa fazer aí você precisa juntar você precisa tirar os fragmentos você tem que usar um desfragmentador de disco para juntar para consolidar os arquivos entendeu para que serve isso professor porque que eu junto os arquivos porque eu vou tirando esses espaços espaços virtuais no hd justamente para melhorar o desempenho do disco rígido ok então você usa você usa o desfragmentador para tirar esses espaços de arquivos que foram apagados pela limpeza de disco juntando esses arquivos num bloco contínuo o que isso me traz o que isso traz para o computador o melhor desempenho então vamos anotar vamos lá então desse fragmentador que que ele faz ele serve para juntar ou consolidar partes de arquivos em um bloco contínuo a legal quer dizer que eu vou juntar esses arquivos a ideia é essa do desfragmentador é juntar esses pedaços de arquivos qual o objetivo disso para que eu faço isso professor para para melhorar o desempenho do disco rígido ok professor quando que eu faço isso olha você pode usar um agendador né configurar o agendador configurar a agenda do computador para executar de forma automática e aqui está configurado para executar a executar toda quinta toda quarta-feira a uma hora da manhã aí o computador tem que estar ligado para fazer esse procedimento que é um procedimento relativamente demorado em relação à limpeza de disco que é um procedimento muito mais rápido ou você pode executar a qualquer momento quando você acessar esse programa bastando para isso clicar direto em analisar disco e desfragmentar o disco desfragmentar o seu disco tá certo então você usa sempre na sequência sempre na sequência o que a gente tem que usar na sequência presta atenção aqui ó ó sequência correta sequência correta correta isso aqui cai em prova tá sequência correta de uso cuidado hein que você tem que usar primeiro primeiro você vai ter que usar limpeza de disco primeiro faça limpeza de disco limpeza de disco depois segundo depois a gente usa o desfragmentador de disco toma cuidado com isso vou até ó colocar fazer um colocar aqui uma caixa vermelha para chamar sua atenção por quê porque quando você acessa esses utilitários lá na ferramenta do sistema a ordem está invertida a primeira aparece o desfragmentador depois aparece limpeza aí as pessoas acabam clicando no desfragmentador limpeza mas tem que ser o contrário professor então por que que aparece o contrário lá no windows porque está colocado em ordem alfabética tá certo cuidado com isso não é porque está em ordem alfabética primeiro eu vou usar o desfragmentador depois a limpeza não primeiro limpeza depois desfragmentador de disco toma cuidado com isso costuma cair bastante em prova e a gente acaba errando mesmo conhecendo os conceitos e as funcionalidades desses dois aplicativos tá certo legal espero que você tenha gostado espero que você tenha gostado dessa videoaula ela é um pouquinho mais enxuta mas extremamente importante porque costuma cair direto questões em provas de concurso exames de seleção sobre a utilização da limpeza de disco e a utilização do desfragmentador tá certo deixa eu recomendar daí um livrinho se você quiser se aprofundar informática o livro informática para concursos da editora método o professor que escreveu Rodney Dengas tá certo também deixa aí a lembrança que a gente precisa estudar sempre estudar sempre a disciplina de informática que tem sido uma disciplina que vem classificando ou não os candidatos em concurso público cuidado não é porque você sabe usar o computador você vai saber usar vai saber fazer corretamente uma aprovação são coisas relativamente diferentes por isso que é importante que você continue assistindo as nossas videoaulas aqui na área VIP do Jornal dos Concursos ok deixa aquele forte abraço para você minha amiga para você meu amigo esperando vê-los vê-las no próximo na próxima videoaula um abração até mais tchau